Bom dia, meu nome é José Roberto Alchei, eu sou professor titular, recentemente aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu atuo há 30 anos no Departamento de Letras Estrangeiras, especificamente na área de literaturas de língua inglesa e na pós-graduação em inglês. As minhas áreas de atuação na UFSC têm sido estudos shakespearianos, tradutologia, tradução literária, escrita acadêmica também, e eu agradeço a oportunidade de vir aqui esta manhã falar sobre o meu trabalho, a minha pesquisa na UFSC nesses 30 anos. Eu sou pesquisador do CNPq desde o início dos anos 90 e o meu projeto contempla traduções anotadas e comentadas da dramaturgia shakespeariana. E é sobre essa questão da dramaturgia shakespeariana em tradução que eu vou falar um pouco. É evidente que o tema é tão vasto quanto complexo, mas de início o que se pode dizer ou alertar é para o fato de que todo o teatro shakespeariano, as 40 peças atribuídas a Shakespeare, à exceção de uma, que é As Alegres Comadres de Windsor, uma comédia, todas as demais são escritas predominantemente em verso, em verso metrificado, e daí chamamos de poesia dramática. E que verso é esse? Esse verso é o que se chama do pentâmetro iâmbico, ou seja, cinco pés em que cada pé é composto por duas sílabas combinadas, uma breve e uma longa, ou uma átona e uma tônica. Então a combinação dessas cinco duplas de sílabas soam, perfazem um pentâmetro iâmbico. E o pentâmetro iâmbico foi escolhido espontaneamente já no final do século XVI, no contexto londrino teatral, porque consta que esse ritmo, essa cadência do pentâmetro iâmbico, sobretudo o não rimado, é o que mais se aproxima dos padrões de fala contemporâneos em Londres à época. E se o teatro busca constantemente emular ou transformar artisticamente padrões de fala, não surpreende o fato dessa métrica, ou seja, o pentâmetro iâmbico não rimado, ou seja, o verso branco ser utilizado nos palcos para a poesia dramática. Então nós temos, como eu disse, cinco unidades de pés, em que cada pé é composto de duas sílabas, uma átona e uma tônica. Quando nós vamos transpor essa unidade métrica, esse verso de cinco e ambos, para o português na variante brasileira ou para o português de modo geral, a métrica predominante tem sido o decassílabo, por causa das dez sílabas. Quando se trata do decassílabo heróico, os ictos, ou seja, as principais marcações são na sexta e na décima sílaba. Quando se trata do decassílabo sáfrico, as marcações vão para a quarta, para a oitava e para a décima. Então, na tradução do pentâmetro iâmbico, que predomina nas peças shakesperianas no original, tem sido utilizado predominantemente no contexto lusófono o decassílabo, seja heróico, seja sáfrico. Tem havido outras experiências com o dó decassílabo, inclusive recentemente e até bem sucedidas. Mas é o decassílabo que tem predominado. Então, a primeira coisa é preciso entender que métrica é essa. A segunda decisão é se o tradutor vai traduzir o verso metrificado, como eu acabei de explicar, ou se vai optar pela prosa. Porque dependendo das intenções do projeto tradutório, se for uma intenção de um simplificar, ou popularizar, ou tornar esse teatro shakesperiano mais, digamos, acessível, pode-se fazer a opção em traduzir o verso metrificado em prosa. Isso tem sido feito. Inclusive, Milor Fernandes, um grande intelectual e tradutor de quatro peças shakesperianas, optou por traduzir o verso metrificado em prosa, e as traduções são muito boas. Há perdas e ganhos nos dois casos. Evidentemente, quem traduz em prosa não precisa se preocupar com espaço físico, com o tamanho do verso, porque a prosa vai permitir, digamos, todo o espaço do mundo para você transferir, recodificar os conteúdos encontrados ali no original. Então, o espaço não é um problema. Se o espaço não é um problema, o espaço pode também, paradoxalmente, vir a ser um problema. Porque justamente esse excesso ou plenitude de espaço pode permitir ao tradutor a possibilidade de, em vez de traduzir, explicar. Ou seja, se o tradutor sabe que espaço não é um problema, o tradutor pode, se quiser, utilizar três palavras quando uma seria suficiente. Então, esse é o perigo da tradução em prosa, que pode se tornar prolixa. Em contrapartida, a tradução em verso, metrificada, embora imponha restrições, de espaço, e embora várias vezes um tradutor que trabalhe com a questão da métrica precisa se contentar com a segunda melhor versão semântica, ou a terceira melhor opção semântica para um determinado item, por outro lado, essa falta de espaço impede a explicação. Ou seja, impede que o tradutor, em vez de traduzir, explique o texto, facilite, domestique o texto desnecessariamente. Então, nas duas opções, você tem ganhos e perdas. E essa decisão precisa ser tomada. Uma outra decisão que precisa ser tomada cedo é quanto ao grau de modernização, de atualização da linguagem. É óbvio que toda tradução implica certo grau de modernização, de atualização lexical, mesmo porque ninguém vai traduzir Shakespeare em português renascentista. Em 1933, a primeira tradução do Hamlet, pelo Tristão da Cunha, fez uso de certos arcaísmos que pareciam dar um sabor renascentista ao texto. Mas não é certo dizer que a tradução do Tristão da Cunha é uma tradução em português renascentista. Não é isso. Existem elementos arcaizantes ali que conferem um sabor, talvez, renascentista ao texto. Mas, seja como for, a tradução sempre implica o que se chama de rejuvenescimento da linguagem. Agora, o grau desse rejuvenescimento é que precisa ser determinado. O tradutor vai utilizar um léxico absolutamente contemporâneo, que se ouve na mídia, na imprensa, nas telenovelas, ou não. Ou vai usar um léxico menos atualizado, um pouco mais arcaizante. Essa decisão precisa ser tomada. Junto com essa decisão, é preciso ver como fazer com os pronomes de tratamento. O tradutor vai trabalhar com tu e vós e os respectivos verbos, inclusive os imperativos, afirmativos e negativos, que não são naturalmente produzidos por falantes brasileiros da nossa vertente da língua portuguesa. Ou vai usar as terceiras pessoas, você, o senhor, a senhora e os respectivos verbos, formas verbais, inclusive, no imperativo. Novamente, há perdas e ganhos. O tradutor que trabalha com tu e vós vai conferir, de novo, um sabor arcaizante a esse texto. Um sabor um tanto artificioso, teatralizado, estilizado, porque ele vai ficar distante dos padrões de fala cotidianos dos brasileiros. Em contrapartida, ao usar tu e vós, o tradutor vai eliminar a possibilidade de ambiguidades não intencionais, que serão ubíquas nas traduções que não usam tu e vós, porque, no caso dessas traduções que usam tu e vós, jamais o seu, sua, seus e suas, se refere à pessoa com quem se fala. Sempre será sobre a pessoa de quem se fala. Então, quando no original não existe ambiguidade, porque você tem lá um his ou her, que se sabe que é dele ou dela, seu e sua, no sentido da pessoa de quem se fala, numa tradução em que você use seu e sua, você, o senhor e a senhora, muitas vezes não se sabe na cena se esse seu ou essa sua se referem à pessoa com quem se fala ou à pessoa de quem se fala. E nem sempre dá para substituir por dele e dela. Então, a tradução que vai para a terceira pessoa, embora traga ao texto um sabor mais atual, mais cotidiano, mais familiar, ela produz também, em contrapartida, ambiguidades não intencionais. E, assim, várias decisões, quanto à métrica, quanto ao grau de arcaísmo do léxico, quanto ao grau de arcaísmo dos pronomes de tratamento, precisam ser tomadas a priori para que o tradutor possa, então, aplicá-las no seu trabalho cotidiano. E esse assunto, como eu disse no início, é extremamente vasto. Há questões ainda a serem abordadas sobre trocadilhos, como fazer com os trocadilhos, questões de inversão semântica, porque nós sabemos que há dezenas, talvez centenas de palavras que significam hoje, no inglês moderno, exatamente o oposto do que elas significavam para Shakespeare e seus contemporâneos. Então, o tradutor precisa estar ciente disso. Felizmente, há uma série de dicionários especializados na lexicografia shakesperiana e dos seus contemporâneos, mas é importante o tradutor ficar bastante avisado e não aceitar de pronto sentidos modernos de palavras. Como exemplo, a palavra utterly, que significa totalmente, hoje em dia, significava meramente. A palavra rivals, que hoje em dia significa rivais, significava parceiros. a palavra fellow, que hoje em dia significa camarada, sujeito, à época podia ter uma conotação negativa, como um criminoso, remetendo para a palavra felony. Então, eu dei apenas três exemplos, mas há uma série de exemplos de palavras que em 400 anos sofreram inversão sintática. Então, o tradutor precisa estar avisado. e um último ponto selecionado aqui para conversar seria também a questão das inversões semânticas, porque o Shakespeare na poesia dramática muitas vezes ele constrói retoricamente um argumento em que ele vai fazendo uma espécie de um mini catálogo de orações subordinadas. Então, ele começa uma fala que seja extensa, por exemplo, com uma oração subordinada, vírgula, outra oração subordinada, uma vírgula, outra oração subordinada, uma vírgula, e aí é que ele coloca um sujeito, um verbo e uma oração principal. Então, o espectador ou mesmo o leitor seguindo esse suspense da resolução retórica do argumento vai sendo postergado um, dois, três, às vezes quatro versos. Então, isso é uma marca de estilo, isso é uma questão que incide na dramaturgia da peça, na construção da cena. Então, um tradutor precisa observar essas inversões sintáticas e não desfazer essas inversões, mantê-las na ordem tal e qual elas foram criadas. Então, muito sucintamente, eu quis trazer aqui uma reflexão sobre a minha prática como tradutor da dramaturgia shakespeariana abordando essas questões de métrica, essas questões de arcaísmo versus atualização e essas questões de como lidar com pronomes de tratamento, como lidar com jogos de palavra e a questão das inversões semânticas e inversões sintáticas. Então, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez um bom dia. e aí o e aí o